O governo se nomeia a liderança FON, onde lidera a instituição IP no IP CIRA e a Fulanoin. Tempo bada, governo se hala nomeação bairro inspetor no cargo diretor CIRA, onde substitui cargo CFIA CIRA, mandato terminona e Instituto Público na Empresa Pública CIRA. Assessor principal, vice-primeiro-ministro no ministro corredor do assunto econômico, ministro de Turismo no Ambiente, Jorge Martinsa Teten, governo moça e jarei funcionários CIRA, e a experiência ON, onde continua o serviço, Hanesan Baibain. A natureza foi se dispasse em novembro, não foi o texto institucional do dirigente CIRA, Mas para que ela compreende, não é? Mas no Moris tem pensamento, serviço de contrato, não é? Serviço de certo, serviço de permanente, que nem a velha saiu, senão vai. Não é problema, não é? O dilema ainda tem, instituição, público, governo, ouça. Então, se o sentido de onde o serviço de contrato não é permanente, não é problema, o problema é onde é mental, o problema é onde é pensamento, razão do contrato, que estamos em contrato, não é sistema de contrato. Termo certo que é permanente, se é permanente ou é certo, se é termo certo, então termo ainda não é, tem que roto. Então, instituição e obrigação atuam a ter, nem uma despachada. Então, dirigente CIRA tem que explicar bem, muito claro. E depois, lá o CIRA tem que preparar, para ser técnico e profissional, mais superior, se eu conto, se eu não me engano, se eu não me engano, e não me engano, porque a gente não me enganou, quando você é no profissionalismo, é dirigir instituição. Se eu não me engano, se eu não me engano, quando eu faço uma coisa, A, B, E, C, D, então foi novembro, dezembro, eu não me engano, então eu vou me engano, agora eu estou me engano, então, onde pensamento entre gente, E aí 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 E aí